No Raleson do Gósteo No Umbanda, Candomblé, Bahia Na Fólicense, Os Patrícios Na São Patrícia, uma oração Tão diferente da Bonfim A Catedral do Pujo Lembra a Igreja do Bonfim A Catedral do Pujo Na Broadway, Striptease No Village, o som do jazz Provando que acima dos erros Humanos em torno de um velho piano Com os aproximos fiéis Tem Médici Square, Rádio Ciri Senzal e Cardi Raul A Boston Square é uma praça maluca Yangues com tudo na cuca Silêncio no parque central No S.O.B. rola um som brasileiro Cavaco, viola, bandeiro Parece que é carnaval Mas no Raleson do Gósteo No Raleson do Gósteo Na Santa Patrícia, uma oração Tão diferente da Bonfim A Catedral do Gósteo Lembra a Igreja do Pujo Lembra a Igreja do Bonfim A Catedral do Pujo Na Broadway, Striptease No Village, o som do jazz Provando que acima dos erros Humanos em torno de um velho piano Com os aproximos fiéis Tem Médici Square, Rádio Ciri Cesar e Cardi Raul A Boston Square é uma praça maluca Yangues com tudo na cuca Silêncio no parque central No S.O.B. rola um som brasileiro Cavaco, viola, bandeiro Parece que é carnaval A Washington Square é uma praça maluca Yangues com tudo na cuca Silêncio no parque central No S.O.B. rola um som brasileiro Cavaco, viola, bandeiro Parece que é carnaval No raço do gol No raço do gol